Pessoal, bem vindos novamente ao nosso curso de Adobe Photoshop Lightroom Classic 2019 A versão não mudou muito, mas uma coisa mudou muito bom Agora para fazer fotos panorâmicas, ele tem um algoritmo muito melhor Olha que interessante Nós vamos fazer com 3 aqui na aula, mas eu vou deixar o desafio para vocês fazerem com as 11 e me enviar o resultado Então eu seleciono as fotos, segurando o shift, peguei as 3 fotos, botão direito em cima da foto e clico em mesclar foto panorama HDR Ele vai falar pelo tamanho, ele vai entrar Então aqui gente, eu estou fazendo com 3 e ele fez aí o nosso panorama usando Olha que interessante Trabalhar com foto panorâmica, você pode deixar em uma linha esférica Que é a linha que ele faz a junção da imagem Cilíndrica Ou perspectiva E quando ele está aqui com essa versão, eu vou mandar ele mesclar, vamos ver o que ele vai fazer Ele está mesclando as fotos, pode ver por aqui Ele está fazendo, vamos aguardar um pouquinho Olha que legal, demora E aí, se você estiver no seu notebook, você vai ouvir uma super ventoinha ligar Porque o processamento de imagem passa a ser extremamente elevado Então ele está fazendo, criando a panorama E vocês encontraram ela aqui E ele já fez um trabalho com essa ideia do HDR Preservando a sua fotografia Bom, eu vou dar uma excluída nessa foto, vou remover ela Para dizer o seguinte, nós vamos fazer agora com as 11 Mas no começo do vídeo, Rincon, você falou que não era para a gente fazer em casa Mas eu quero demonstrar para vocês o quanto demora E o quanto número de fotos é que você pode pôr Número não tem, botão direito Mesclar foto, panorama HDR Ele vai novamente dar, dizendo que a imagem pode ficar grande Toma cuidado, porque eu não trabalho muito com perspectiva Eu gosto muito do cilíndrico Ok? E ele já diz aqui Não foi possível mesclar a imagem de 11 Totais das 11 foram mesclados E eu criei o panorâmico Olha que legal Então ele vai novamente Agora com as 11 Nós vamos ver o resultado final E aí nós vamos aplicar a edição Ok? Aguardando, né? Então aí para vocês vai passar um pouquinho rápido, tá? Pessoal, voltamos aqui só para dizer Nós estamos na metade Da importação Vai passar mais rápido aí o vídeo para vocês E eu vou passar quanto tempo levou, tá bom? É isso daí pessoal Voltamos E aí ele levou um tempão Porque são 11 imagens que ele tem que trabalhar E esse é o resultado final E esse é o resultado final Ok? Da minha imagem Ele já preservou a série de altas luzes Eu tenho a minha panorâmica aqui feita Bom, e ele já aplicou também uma série de edição Dentro quando eu pedi aquele HDR Óbvio que eu posso trabalhar um pouquinho mais Eu posso dar continuidade Bom, pessoal Uma das ferramentas que eu vou ter só uma aula explicando Mas eu já adianto aqui É a ferramenta de desembaçar Tá vendo que está um pouco nublado Aqui Essa ferramenta não dá nitidez Mas ela tira Essa sensação Do nublado Ok? Aqui também Legal, né pessoal? Bom Essa ferramenta Panorama HDR Tá sensacional Temos 11 fotos aí Eu aguardo vocês Na nossa próxima videoaula Com novidades do Lightroom Classy 2019 Ok Bom Tenham aí Um ótimo serviço Com essa nova versão